Pessoal, boa tarde. Satisfação muito grande estar aqui. Foi bom deixar para de tarde, porque eu fico a tarde toda, a gente entra pela noite, né? Mas eu serei muito telegráfico, breve, e eu quero começar com... Eu vou usar três chapéus aqui, tá? O primeiro, eu tenho alguns sobre a manhã, quer dizer, eu quero cumprimentar todos que não estão na mesa. O discurso estava pronto para de manhã, né? Mas eu mandei o seguinte recado para a Mercedes. Esse recado eu já dei há muito tempo atrás, numa palestra que eu fiz no CNPq. O estágio de docência, ela falou de uma coisa importante, os doutores na escola pública, por que não? Mas o estágio de docência que a gente tem hoje, dos nossos doutorandos e acho que mestrandos, estão sendo feitos nas universidades. Esse pessoal já podia ir para a escola pública. E já ia acostumando-os a... Olha, eu falo tranquilamente isso porque eu sou licenciado em física. Então, eu vim da escola pública, depois fiquei lá, fiquei nos dois e aí depois não teve jeito. Então, eu acho que essa é uma coisa... Eu mandei esse recado para ela. O primeiro chapéu que eu queria falar para vocês é o do CGE, que é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. A maioria de vocês conhece e muitos de vocês esqueceram dele porque ele ficou quieto, ele ficou no limbo um tempo, como muita coisa. Mas eu digo para vocês, eu estou lá desde o dia 8 de janeiro, me aposentei no dia 29 de dezembro, fiquei 10 dias aposentado, comprei uma... Aliás, minha mulher me deu a cadeira de balanço, fiquei 10 dias nela, acabou. Certo? Então, eu estou lá no CGE desde o dia 8, eu já conhecia, nós tivemos um trabalho lá um tempo atrás. Mas, estando lá, a gente começa a ver o quanto pode ser útil para esse país. Agora, eu já disse isso para o presidente, eu posso dizer aqui. Tem muita coisa para fazer, e nós estamos fazendo, nós estamos começando, vai ter mais gente lá. Então, o CGE é um pouco... A gente até precisa passar isso para a comunidade, que é um pouco que nem CAPS e CNPQ, no sentido do quê? São as pessoas que fazem o CGE. O CGE tem um grupo, tem os seus funcionários, ele é um OS. Entrou naquela coisa da OS do ano passado, meu Deus. A gente estava lá, eu estava no CD do FNDCT, eu tive que sair também, porque indo para o CGE não é compatível. Mas, o CGE entende muito bem que não tem nada a ver de pegar dinheiro do FNDCT para pagar a folha. Não tem nada a ver. E a gente foi nessa. E isso deu, para vocês terem uma ideia da besteira que fizeram, aí agora, para recompor a parte salarial que estava no FNDCT, estamos na discussão por que tem que ser do orçamento do MCT, que caiu e não sei o quê, vocês podem imaginar o resto. Mas, como é que funciona o CGE? Ele faz, ele é um centro de gestão, que é uma metodologia, estudos, que é conhecimento, e estratégicos. Quem faz? Ele contrata consultores especialistas. Onde estão os consultores? Na comunidade. Então, nós temos essa oportunidade de usar bem o CGE, e aí a gente vai estar conversando com todo mundo. São pessoas, procuram excelência e competência. E são essas pessoas que vão fazer esses estudos, acompanharem. Aqui, muitos de vocês já têm convênios lá. A gente agrega para apoiar. O último, em 2019, quando tido a avaliação dos NCTs, quem coordenou, quem fez toda aquela parte logística, etc., foi o CGE. O que eu já, e agora ainda com o chapéu do CGE, eu cuchichei para o Galvão e para a Helena o seguinte. O CGE, naturalmente, já irá ser contactado para isso, mas eu estou sugerindo que ele já entre com o apoio institucional da ABC para essa avaliação. Ou seja, não só a gente, quando o CGE, contratar consultores, etc., mas ter um crivo da ABC. Já passa por aqui. Então, isso é uma das coisas. Chapéu de NCT. Eu sou coordenador do NCT de Fotônica. A sede é lá em Pernambuco. Tudo que se falou aqui está valendo. Eu só queria ter um outro olhar. O meu outro olhar é o seguinte. A gente precisa dar um salto de qualidade e a gente precisa co-opetir. Vocês já ouviram essa palavra, co-opetir? Essa palavra, co-opetir. Essa é uma palavra do Silvio Meira. Não sei se vocês ouviram em outro lugar. Co-opetir significa cooperar e competir. Então, a gente tem que cooperar internamente e competir com o resto do mundo. Mas a gente tem também que competir com toda essa desigualdade que tem aí. Então, para a gente fazer isso, está tudo muito bom. Vocês conhecem, já estão cansados de ouvir o negócio do meu copo meio cheio, copo meio vazio. A gente está muito feliz com o copo meio cheio. Agora, não dá para falar. Eu acho que um discurso que esteve aqui vai na linha do que eu vou dizer. A gente tem que ter uma nova estratégia. Estratégia tem a ver com o tempo. Estratégia tem a ver com o espaço. A gente está num tempo ótimo para fazer a estratégia, porque ela tem a ver com o presente e com o futuro. O que é o presente? O presente é o que nós estamos vivendo. Tem os 10 bilhões, está tudo muito bom. Mas a gente chegou no patamar de alguns anos atrás. E a gente está vibrando com isso. Ótimo, temos que vibrar. Quem está sentado ali do outro lado da mesa, está fazendo o seu relatório. Perfeito. Agora, não dá para olhar para daqui. Não dá para olhar esses números. Eu não vou nem para a padaria que eu não chego lá. Eu fico na mercearia. 200 NCTs, aí provocações e perguntas. Cabe 200 NCTs no Brasil? São 200 NCTs em 200 coisas diferentes? Eu vou fazer esse levantamento. Eu não tenho essa resposta. Não sei quantos cabem. Agora, um milhão de reais por ano, por NCT. Veja, a gente recebeu, eu perguntei a algumas pessoas, em média, quem é experimental de manutenção para os próximos até esse ano, recebeu um milhão de reais. Aí a gente vai dar um reforço. Então, significa um milhão para manutenção, mais um milhão para bolsa, mais um milhão para não sei o quê, eu preciso de três ou quatro por ano. Não dá para brincar de um milhão de reais em dez anos, um programa de dez anos. O programa tem que passar para dez anos, pelo menos. Os CEPIDs, é um milhão de dólares por ano, no segundo, estava conversando com... É isso, né? Não, a gente tem que pular de patamar agora. A gente tem que convencer a quem? Ninguém mais, ninguém menos, de que alguém que escuta, que é o presidente da República. Não adianta a gente perder tempo com mais ninguém. Eu sinto muito. Estou percebendo isso lá. Então, veja, a gente tem que ter uma nova estratégia, a gente tem que ir para recurso em outro patamar, e eu acho que a gente pode ter isso, porque a gente está tendo um milhão para manutenção, por que a gente não pode ter isso sempre? E alguns exemplos que foram dados aqui são fantásticos. Então, eu tenho aqui, enquanto a gente estava de manhã, tinha muita gente assistindo. E aí duas pessoas me mandaram o seguinte, uma foi Lúcia Mello, Lúcia Mello, ela... Eu vou aqui, é uma pena que Galvão não está aqui, porque eu disse para ele, o WhatsApp é bom. Aqui, Lúcia Mello disse assim, o pecado dela foi... Estou lhe vendo no seminário. Os NCTs podem se tornar vetores para as missões da política industrial. que tem dinheiro por lá. Não é para... Eu tenho o seguinte, eu tenho um colega, eu não vou dizer o nome dele, um daqueles caras que é da academia. Ele fica pensando, ele não está publicando, ele perdeu a bolsa, aí ele publica um fisiobleta a cada quatro anos. Ele fica estudando, estudando, estudando. A gente tem que ter esse tipo de pessoa na academia, mas tem que ter o outro também. Então, essa diversidade de pessoas fazendo diversas coisas é preciso. Aí a Lúcia continua, não mais apenas redes de pesquisa básica sem rumo. Muitas têm rumo, muitas não têm mesmo, não. Aí o outro recado que eu recebi foi da Franci Lênin, que é a vice da SBPC, da diretoria. A Franci Lênin, ela disse assim, para que interesse esse NCT? O que se pretende dos atuais NCTs daqui a 10 anos? Em outras palavras, qual a nossa estratégia para daqui a 10 anos? Depois, a mesma coisa da Lúcia, como integrar os NCTs na nova indústria brasileira? Além da contratação de doutores nas empresas incentivadas, como viabilizar a sua inserção nas compras governamentais? Então, veja, as pessoas estão percebendo que a gente tem saídas. Então, esse é o segundo ponto. E aí, o terceiro ponto é a Conferência Nacional. Então, eu estou entrando no tema. O Galvão já saiu, mas essa coisa da ciência aberta, eu vou propor para ele a gente fazer uma conferência livre. Vocês vão entender o porquê. A Helena falou de um documento inicial, já combinei com ela. Eu dei a educação básica na conferência, está anotado, vamos falar depois. O problema é que quando vocês dão sugestão, volta para vocês. Esse é o problema desse negócio. O Ministério de Ciência e Tecnologia, a ministra Luciana, esse ano, começou muita coisa no ano passado, mas esse ano ela já se engajou na conferência de vez. Então, uma coisa que ela fez, uma ação que ela está fazendo, é visitar todos os ministérios para falar da conferência. E eu tenho ido junto. Então, começamos ontem. Fomos a três ministérios. Fomos na Defesa, fomos na Cultura e na Indústria e Comércio. Os três ministros não receberam, naturalmente, receberam a ministra. O da Defesa, a Defesa nunca participou diretamente na conferência. Então, ele disse que é histórico. José Múcio, por acaso, pernambucano, não é o Deus. Tem jeito. Então, não é físico, não. Não é físico, não. Então, não vale. É meio. Ninguém é perfeito, não é? Então, e nós já tínhamos ido na Defesa e estão acontecendo reuniões. Vai ter uma reunião da Defesa com a Academia. E eu disse para o pessoal da Defesa que a gente tem um problema. A gente não conversa com eles, nem eles conversam com a gente. E a gente precisa acabar com isso. Porque lá nos Estados Unidos, você sabe como é, o que tem de grana. inclusive nós usando deles para isso, Força Aérea, Marinha, todo mundo. O Exército, vocês sabem agora, o Exército Brasileiro está botando no projeto de Tecnologias Quânticas 70 milhões de reais. Isso é algo inusitado, pelo que eu sei. Então, a gente tem mais o que conversar ali. Na cultura, vão acontecer coisas de cultura e ciência. Eu só lembro da nossa revista da SBPC, da Ciência e Cultura. Então, a gente está se envolvendo. E, na Indústria e Comércio, foi essa ação dessa semana. E eu acho que tem muito mais para a gente explorar ali. O que eu quero fazer agora é rapidamente passar para vocês o panorama atual. Eu vou ser breve. Se vocês quiserem, eu paro mais em alguma transparência, que é para não cansá-los. E no final, essa apresentação vai ficar aí. E ela é bem atual. A conferência está muito dinâmica. Então, todo dia, esse negócio aqui se atualiza. Bom, ficou meio cortado aqui, mas só lembrando rapidamente as conferências anteriores. Tivemos um 85. Ali, em 85, foi quando o MCT foi criado. Depois, em 2001, opa, obrigado. Depois, em 2001, veja que aqui já foram 16 anos. Então, aqui, o tema foi o novo fundo setor e acho que haviam sido criados, mas foi proposto, foi estabelecido o CGE. Então, é um exemplo de algo que saiu de uma conferência e deve ter mais exemplos. Depois teve 2005 e a última em 2010. Bom, esse ano, 12 de julho, o presidente lançou a quinta conferência através de um decreto na reunião do, também do relançamento, da retomada do CCT e ele está dizendo e ele está dizendo aí assim, tenha calma que a gente vai chegar lá. Eu combinei isso com ele antes e nessa foto aí saiu ele, tenha calma. Eu estava lá. Então, aí a gente não chegou lá ainda não, aí é onde está o ponto. Mas estamos indo, estamos caminhando. Então, você disse que eu podia apontar para qualquer canto, agora parou. o rapaz lá atrás. Parou aqui, olha. Tô cá, vai chegar. É porque eu estou preocupado com a hora de vocês, a minha não, porque o meu voo é de 11. Quer dizer, o meu tem um vinho às seis. Fui. Bom, a conferência de quatro a seis, o tema, ciência, tecnologia e inovação para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido, essas são as três palavrinhas que a gente gostaria de realmente estar no dia a dia da sociedade. A gente vai olhar pelo retrovisor o que aconteceu nos últimos anos, mas o principal é propor recomendações para a elaboração da estratégia nacional. No decreto tem 2024 a 2030, eu não posso fugir da lei, mas eu adicionei mais quatro aqui. A gente vai fazer uma coisa para dez anos, não tem sentido fazer para só seis anos. Por mim, seguir o modelo chinês. O modelo chinês, o documento dele vai até 2050. E eles avaliam, reavaliam a cada cinco anos. Eu sou mais isso. eu tenho um amigo e ele disse o seguinte, você faz para longe e vai colhendo os frutos a cada dois, três anos. Se você fizer só para três, você não faz nada. Não dá. Bom, mas vai convencer a torcida, os outros. Bom, e aqui há uma coisa muito importante que está lá nos documentos, que é utilizar esse caráter mobilizador que nós temos. bom, é um processo em construção, porque a conferência em si, quem participou das outras sabe que lá, é como gosta de dizer na área de educação, é a culminância. Essa construção, isso que está acontecendo aqui, nem todos vocês vão poder estar lá de quatro a seis, mas estão contribuindo já. Então, a gente tem as reuniões temáticas, a gente tem as conferências estaduais, municipais e distrital, conferências regionais e esta que está acontecendo aqui é o que a gente está chamando de conferência livre, porque as temáticas, vocês vão ver, são 16 conferências, mas não dá para cobrir tudo. Então, as pessoas falam, falta isso, então, as conferências livres são para isso. Então, esta é a primeira que está acontecendo. Muito importante que a primeira está discutindo exatamente os NCTs que estão acontecendo aqui. Bom, aqui é o, nós começamos, na realidade, em maio, com uma reunião prévia, depois teve o decreto em julho, teve SBPC, no qual tiveram várias reuniões importantes, depois tivemos a primeira, a comissão organizadora, a primeira reunião, foram instaladas outras comissões, eu vou mostrar para vocês, nós estamos exatamente aqui, janeiro, final de janeiro, na primeira conferência livre. Existe um organogramo, a governança, a ministra Luciana, obviamente, a coordenadora geral disso tudo, mas a comissão executiva, o coordenador, o secretário da conferência é Sérgio Rezende, ele é o secretário-geral, sou adjunto, existe uma comissão executiva que são 11 pessoas, eu vou passar rapidinho os nomes, existem subcomissões, a subcomissão de programa que vai montar o programa dos três dias, a de infraestrutura logística, que é o CGE, quem cuide, o apoio logístico é do CGE, Fernando Rios, que é o presidente, a comunicação, articulação, sistematização e documentação, que vai ter um trabalho infernal, porque da primeira temática, já tiveram um relatório de 15 páginas, então a gente vai pegar relatório de todo mundo, existem documentos de referência com um anexo, que é uma sistematização, então a gente sabe que é que vai receber minimamente. Bom, aqui são as instituições, tem mais de 50 instituições da comissão organizadora, a comissão executiva, eu quero chamar a atenção aqui, que a gente tem o CONSECT, a ANDIF, a ABIP, CGE, a ANPG, a SBPC, o Ministério, a Academia, CNI, CONFAP, a Bruen, Sérgio e eu, dessa comissão, e a gente tem o que a gente chama de grupo executivo, esse grupo executivo são 24 horas, 7 por 24, e a gente fica no donado do WhatsApp resolvendo as coisas. Funciona. Bom, aqui são as subcomissões, o que é que eu quero destacar aqui, é que cada subcomissão dessa, tem um coordenador que faz parte dessa comissão executiva. Então, a de programa é o Jailson, a de logística é o Riso, a de comunicação é o Dasha, a de articulação é o Félix, e essa aqui que é a maior é a Francilene da SBPC. Bom, aqui é um conselho construtivo, talvez você veja o nome de vocês por aqui, vocês devem ter recebido o e-mail e concordaram, e essa comissão pode entrar outras pessoas e à medida que a gente sente falta e essas pessoas estão colaborando em sugestões, eventualmente a gente vai pedir algum documento à medida que a gente vai se reunindo. Bom, o que é que está acontecendo? Conferências temáticas, isso aqui está muito pequeno, a primeira temática foi o ano passado, sobre inovação, e aí quando eles fizeram o montado foi inovação e pós-graduação, esqueceram de chamar a Capes, foi o puxão de orelha do donado da Mercedes, já afirmei a culpa, toda vez eu peço desculpa, mas já estamos bem, Mercedes é ótimo. então vocês vão ver o resultado de ter levado o puxão de orelha daqui a pouco. A FINEP está cuidando da temática de reindustrialização, eles fizeram um negócio que eu achei que isso não vai ser legal, mas está sendo bom, porque como tem muito assunto, o que é que eles fizeram? Dividiram em 20 seminários, dois por dia, em vários dias, então, esses seminários são híbridos, tudo que a gente está fazendo é híbrido, no primeiro deles teve 300 pessoas online e o último teve cerca de 400 pessoas online, e esse pessoal fica o dia todo, é impressionante. Bom, aqui é o do dia 23, que teve transição ecológica, teve de manhã inteligência artificial, acho que da ABC foi a Elisa Reis, se eu não me engano, e vai ter de tecnologia social, economia solidária, etc. Bom, eu vou passar aqui rapidinho, e eu vou parar em alguns destaques. aqui é o que já aconteceu, de temas, ecossistema de inovação, a parte da juventude e ciência, a neoindustrialização, aí aqui tem várias conferências, e aí vai ter uma segunda reunião de ecossistema de inovação e após graduação, que decorreu da falha da primeira, então, meia culpa se conserta, erro para consertar, tá? Consertamos, está aqui, então, no dia 31 de janeiro, está confirmada, vai ter a parte 2 dessa conferência. Então, continuando aqui, aqui são as previstas, a parte de juventude, que vai ter continuidade, vai ter uma sobre semicondutores, no Brasil, vai ter uma de integração das ações, isso aqui vai ser importante, que vai falar de várias coisas, inclusive discussão das OS, que talvez tenha uma, está previsto, ciência e tecnologias quânticas, a FAPESP propôs inovação universitária de empresa, vai acontecer, estamos esperando, aguardando, que está aqui, ainda está aguardando, nós estamos cobrando das pessoas. Então, tem várias outras, saúde, inteligência artificial, está marcada para o dia 29 de fevereiro, é comandada pelo Cassino e o Edmundo Silva, a gente tem aqui, saúde, ciência nos biomas brasileiros, está sendo montada com a participação da Andif, e vai contar com a participação dos institutos de pesquisa, e aí, entraram mais esses três temas que não estavam previstos inicialmente, ciência e tecnologias espaciais, a gente teve na AEB, ciência e tecnologias nucleares, defesa e ciência. Bom, aqui sim as chamadas conferências livres. Esta conferência que está acontecendo hoje, como eu disse, foi a primeira, é a primeira, está aqui, daqui a pouco ela vai passar para a realizada. O CNPq, já havia proposto, vai ter no dia 26 de fevereiro, uma reunião, o programa em NCT, então nós vamos ter agora o olhar de lá do CNPq, com relação aos programas, então nós vamos lá de novo. A gente tem aqui uma sobre, desculpe, estão, estão sendo, serão convidadas. Essa daqui, veja, então é assim, isso que foi ótima a sua pergunta, porque, essa daqui, vai ser 26 de fevereiro, quem está coordenando é a Dalila. Então a Dalila, assim, assim que, que ela montar, aqui essas coisas, com tempo hábil, porque a gente vai ser 26 de fevereiro, ela vai formar todos os NCTs, vai formar todo mundo. Então, essas livres, eles submetem, a gente obviamente está aprovado, avisa, e eles é quem cuidam, então não somos nós que vamos cuidar. A temática, a gente articula tudo. Aqui, naturalmente, eu vou estar articulando com todos os coordenadores, como articulei com o Jair, isso, essa daqui, e aí depois a bola fica com vocês. Então, a Dalila vai fazer o contato, está montando o programa, ela que está fazendo tudo isso. Ela deve criar uma comissão organizadora, inclusive. Comentou. Não sei, mas, a Dalila vai entrar em contato com vocês. Isso, mas é porque ele... Isso, pode mandar, mas então é a Dalila. Vocês podem começar via de mão dupla. Bom, tem a rede CPE, o Roberto Lento, que é daqui também na academia, vai fazer uma outra livre, da Amazônia, ecossistema lá de São Carlos, por aí vai. Então, eu não vou ser exaustivo com vocês aqui, o Janine propôs uma, também no aspecto social, Val, cadê Val? Você já foi? Já. Então, embora. ele propôs aqui, não definiu ainda. Bom, e aí, nós teremos as conferências regionais, que está sendo coordenada pela ABIPT e CONSECT. Então, em cada região, vai ter uma conferência, está faltando, aqui eu acho que já decidiram, e essas vão acontecer em abril, vocês também vão ser informados. Por que é importante? Para a participação de vocês, localmente. Então, além das regionais, nós temos as estaduais, que também são cada um que cuida da sua. Aqui no Rio de Janeiro já está marcada, São Paulo está marcada, várias estão marcadas. De novo, a SBPC está muito envolvida, a boa parte da comunidade, mas fiquem atentos, porque é uma oportunidade localmente. E aí são as várias conferências estaduais, Pernambuco já fez. Bom, aqui é só lista. Volto, volta. Está disponível, vocês podem pegar. Está aqui disponível, pode copiar, aí eu tenho o pendrive, se quiser eu posso passar. depois aí. Mas se quiser fotografar, deixa eu ir para frente. Bom, vão ter alguns municipais, vão ter conferências municipais, Vitória da Conquista, Salvador, Crato, Sobral, vários desses lugares que já tem uma ação em ciência e tecnologia, são poucos municípios, dos cinco mil e tantos municípios, pouquíssimos tem essa ação, isso tem sido discutido em um outro fórum, de aproveitar para ter uma capilaridade, usar os institutos federais, que tem muitos municípios. Chegar com ciência e tecnologia nos municípios vai ser um ganho desta conferência. Então, quanto mais a gente tiver disso, melhor. Bom, e aqui são algumas notícias, aqui é especificamente sobre a conferência livre, que é assim, várias pessoas, a gente tem conversado e tem ideias, olha, eu gosto, como hoje mesmo, ciência aberta, vamos fazer a conferência livre. Marca, é um dia pelo menos de conferência, pode ser duas horas de manhã, duas horas de tarde, tem todo o procedimento, documento de referência, é só chegar aqui no site, pode mandar um e-mail para a gente, mas tem um site, o e-mail é quinto, Romano 5, o vcncti cge.org.br, e a gente manda todo o material, mas em resumo, as livres, a gente fez o seguinte, em vez de marcar uma data, para dizer a gente, a gente fez o seguinte, façam de forma que o documento de vocês, para entrar nos documentos da conferência, tem que chegar para a gente até 22 de abril. Então, nós não dissemos, só pode fazer até tal dia, não, pode fazer até o dia 21, desde que o Cabavir à noite escreva o documento, manda para a gente no dia 22. porque pode correr o risco de não dar tempo, porque em maio não é para ter nada, a gente está solicitando carecidamente, porque senão não dá tempo de incluir no documento, vai ser um trabalho da nada para esse documento. Então, temos algumas notícias, é só entrar no site, o Sérgio Rezende, ele tem uma entrevista para o MCTI, outro para a FAPESP sobre a conferência, e o que eu, passado vários meses já, eu escutei várias vezes assim, pô, os eixos que estão definidos são mais ou menos o mesmo, a gente está falando de temas de 14 anos atrás, vai ser um repeteco? É claro que não, mas, a gente tem que, se a gente vai fazer uma estratégia, uma estratégia, ela tem uma base no presente, com um olhar para o futuro, então, esse presente, a gente está vivendo agora, temos que vivê-lo, temos que usá-lo, e é nesse presente que a gente vai construir esse futuro, que daqui a pouco não é mais futuro, e o futuro de 10 anos, passaram 14, a gente sofreu o que sofreu, está sofrendo o que sofreu, porque o planejamento, a estratégia que foi feita, naturalmente, não se mostrou melhor, a gente continua na dependência, a gente tem que sair dessas dependências, não é trivial, vocês sabem, já ouviram tudo aqui de manhã, então, aqui é o nosso contato, e eu acho que a grande coisa dessa conferência é o olhar para frente, agora, tem que olhar para frente, pensando alto, não dá para pensar pouquinho, senão a gente não chega, vai ficar no status quo. Muito obrigado. Jair Wilson, palavra para a senhora. Aplausos. 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 Obrigado.